Tirem as crianças da sala, mas só por enquanto. Tem tiro, porrada e bomba, e muita emoção e suspense vindo por aí. O canal Selecine está de volta com aquela listinha esperta dos filmes que vão estar nos cinemas a partir de hoje, dia 21 de setembro de 2023. Separamos os principais e mais aguardados lançamentos da semana, por isso eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, para que assim a sua próxima ida ao cinema seja ainda melhor. Combinado? Tragam as crianças de volta porque nossa lista começa com a animação Os Peludos, Guardiões do Lar. Você não deve saber, mas tem um peludo vivendo em cada lar. Os peludos são criaturas divertidas, invisíveis aos olhos humanos e que têm como missão tomar conta do nosso lar sem que nenhum humano perceba sua presença. Nossa! Um milhão de views garantido! Um peludo em particular, o Fred, é atrapalhado, divertido e às vezes pode ser temperamental e um pouco destrutivo. Ele fica provocando os moradores da casa o tempo todo e faz questão de não deixar nenhuma família ficar no seu reino por muito tempo. Tudo isso muda quando uma nova família chega em sua casa. Valentina, uma garota adolescente, acidentalmente descobre a existência de Fred. Depois disso, situações ameaçadoras e intrigantes começam a acontecer na cidade que antes costumava ser um paraíso calmo e tranquilo. Fred e Valentina vão precisar juntar suas forças, deixar as diferenças de lado e resolver os mistérios para salvar a cidade. Hora de nos reunir! Peludos em ação! Os Peludos A família grega favorita dos cinemas está de volta em Casamento Grego 3. Em uma nova sequência de Casamento Grego, a família Portocallus embarca em mais uma aventura, dessa vez para conhecer as origens do patriarca Gus Portocallus. Em Casamento Grego 3, Tula e Ian viajam à Grécia para uma reunião de família, realizando o último desejo do pai de Tula em seu leito de morte. O desejo do patriarca era de que todos da família visitassem o vilarejo grego onde ele nasceu e cresceu. E esse encontro entre os membros da família Portocallus, na Grécia, promete uma viagem hilária e emocionante, cheia de amor, reviravoltas e boas lembranças. O cinema nacional está em alta com a cinebiografia Nosso Sonho, A História de Claudinho e Buchecha O Claudinho me ensinou que a vida é assim Acaba, de repente O longa-metragem musical Nosso Sonho apresenta a história da famosa dupla de cantores brasileiros Claudinho e Buchecha. A cinebiografia é narrada a partir do ponto de vista de Buchecha e mostra como a amizade entre os dois, que começou ainda na infância, se transformou em um poderoso alicerce para a superação de desafios e diversas conquistas da dupla, incluindo o status de maiores fenômenos do funk melody nacional de todos os tempos. O título da produção presta uma homenagem a uma das canções mais conhecidas da dupla, lançada em 1996. Partindo de uma comunidade em Niterói, no Rio de Janeiro, Claudinho e Buchecha conquistaram o Brasil com músicas envolventes repletas de ritmo e poesia. No filme, também conhecemos a história e as inspirações por trás dos maiores hits da carreira dos cantores, que permaneceram juntos até o ano de 2002. No elenco, temos Lucas Penteado como Claudinho e Juan Paiva como Buchecha. Já passamos da metade da nossa lista. E aí, tá curtindo? Antes da gente prosseguir, posso contar com o seu like? Tudo aqui é feito com muito carinho e dedicação para que você possa desfrutar ainda mais da sua paixão pelo cinema. Valeu demais! E agora, vamos conferir os dois principais lançamentos que já estão bombando nas telonas. Eles estão de volta e trouxeram reforço. Mercenários 4 O lendário grupo de mercenários liderado por Barney Ross tem uma nova missão explosiva, impedir o início da Terceira Guerra Mundial. No quarto filme da franquia, Os Mercenários, a equipe enfrentará um traficante de armas que comanda um enorme exército privado. Munidos com todas as armas inimagináveis, Os Mercenários são a última linha de defesa do mundo. Quando as coisas saem do controle, Christmans e os novos membros da equipe são recrutados para impedir que o pior aconteça. Prepare-se para perder o fôlego neste novo capítulo de uma das maiores franquias de ação da história. Com Jason Statham, Megan Fox, Fifth Cent, Dolph Lundgren, Ico Weiss, Tony Jaa, Randy Kutcher, Andy Garcia e a lenda Sylvester Stallone. Encabeçando a nossa lista, um dos filmes mais aguardados pelos brasileiros em 2023, Som da Liberdade. Som da Liberdade é um filme de drama e ação baseado na história real de Jim Ballard, ex-agente do governo americano responsável por uma missão de resgate de centenas de crianças vítimas do tráfico sexual na Colômbia. Na trama, depois de resgatar um garotinho, Ballard, interpretado por Jim Caviezel, descobre que a irmã do garotinho também está sendo mantida como refém. Ele decide então dar início a uma perigosa, porém nobre missão para salvá-la. Disposto a dar tudo de si, Tim se demite de seu antigo emprego e viaja para as profundezas da selva colombiana. Quando Deus te fala o que fazer, você não pode excitar. Agora eu quero saber o seguinte, você está com a expectativa de assistir qual desses filmes? Deixa aí nos comentários. Pois é, quem se inscreve no canal Selecine está sempre por dentro do que vai sair nos cinemas, recebe indicações de filmes e ainda se diverte com nossos vídeos especiais de universos e franquias de sucesso. Se inscreva e já ative o sininho. E como a Freira 2 ainda está em cartaz nos cinemas, aproveita para clicar nesse vídeo para entender melhor onde esse filme se encaixa no universo de Invocação do Mal. Essa foi a nossa lista com as principais estreias nos cinemas que estarão em cartaz a partir de quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023. A você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!